Olá, tudo bom? Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando da amore, dos benefícios da amora, que foi um super sucesso, me pediram, Patrícia, faz um vídeo sobre o chá de amore, ele tem tantas propriedades, para que que ele serve, quais são os benefícios, como é que eu posso fazer e como é que eu posso tomar, então fica comigo que eu vou falar de tudo para você agora, aqui nesse vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia, dos benefícios, dos alimentos, sucos, chás, você não vai querer perder. Bom, começando a falar sobre o chá de amora, é um chá que cada vez mais tem sido utilizado, e é bem importante falar para você, que ele é feito a partir das folhas da amora, está bom? Ele não é feito a partir da frutinha, a partir da fruta é suco, e aí para você fazer o chá de amora, você tem que fazer a partir das folhas de amora. E ele já vem sendo estudado há algum tempo, e tem alguns benefícios que estão bem relacionados a ele. O primeiro benefício que está relacionado ao chá de amora, é ajudar o suporte ao controle de casos de diarreia. Se você tem tido casos de diarreia frequente, ou teve uma diarreia aguda, e precisa se reidratar, e melhorar a questão do trânsito intestinal, os taninos presentes na folha de amora, principalmente da amora miúra, vão te ajudar bastante a melhorar os casos de diarreia. Outro grande poder do chá de amora é o poder anti-inflamatório que ele tem, principalmente de membranas e de mucosas. Algumas pessoas têm mais propensão a ter afta, algumas pessoas que estão passando por quimioterapia ou radioterapia, têm muita lesão de mucosa na boca, então o chá de amora pode ajudar. E tanto pode ajudar tomando chá, como fazendo gargarejo do chá fresco, em temperatura ambiente, né, para não machucar mais ainda a mucosa, você pode utilizar ele como um coadjuvante para melhorar essa questão da mucosa, a inflamação, até dor de garganta, desde que não tem infecção bacteriana, tá gente? É bem difícil você pensar em curar uma amidalite, uma faringite com placa de pus, com chá de amora, não é isso que eu estou falando, mas uma irritação, ou uma inflamação da garganta, da mucosa, de toda essa parte oral, pode ser melhorada com o consumo do chá de amora. Além disso, já tem alguns estudos que correlacionam essa capacidade anti-inflamatória, a melhorar também os processos de gastrite, principalmente de gastrites causadas por H. pylori, não que ele vá combater o H. pylori, quem tem infecção por H. pylori tem que fazer um tratamento antibiótico, que é uma bactéria, por um longo período de tempo, e tem que ser um tratamento certinho acompanhado pelo seu gastro, mas ela pode agir como um suporte para melhorar o conforto durante o tratamento contra H. pylori. Outro super benefício do chá de amora é a capacidade antioxidante que ele tem, ele é um potente antioxidante que ajuda a combater os danos causados por radicais livres, que se não forem controlados e freados, vão causar desde o envelhecimento precoce, que ninguém quer, até problemas mais sérios, como doenças auto-imunes, doenças crônico-degenerativas, que vão aparecer mais cedo. Então, consumir o chá de amora com uma certa frequência, pode te ajudar a conseguir a cota de antioxidantes que você precisa no seu dia a dia. Outros estudos já falam também um pouco da relação do chá de amora com a saúde da mulher, principalmente por questão de alívio de cólica menstrual, fluxo sanguíneo durante a menstruação, tem mulheres que sangram muito por muitos dias seguidos, e que com isso se sentem muito fracas, muito cansadas, e tem alguns estudos que já conseguem fazer uma correlação positiva entre consumo do chá de amora e diminuição da TPM, cólica, e essa questão do fluxo sanguíneo menstrual. Então, se você sofre com isso, tomar o chá de amora pode te ajudar. Mas é bem importante falar que como é um agente, é uma planta né, é um fitonutriente, você não vai ter o resultado só naquele dia que você tomar. O importante é que você tome ao longo do mês né, do ciclo menstrual, de uma forma esporádica, não precisa tomar todos os dias, mas tome eventualmente para você conseguir ter esse efeito cumulativo, para quando chegar a TPM, você ter um certo alívio dos sintomas. É mais ou menos que nem eu falei do óleo de prímula, se você já tiver curiosidade, se você sofrer com TPM, dá uma olhada no vídeo de óleo de prímula para você entender melhor essa questão. Então, você já viu que o chá de amora é super bom para várias coisas e está querendo fazer. Como que se faz? Vou te falar agora. Para fazer o chá de amora você vai precisar de folha de amora, que o ideal é que você use a amora miura, ou que você, ou você pode comprar ela inteira e picar a folha, ou comprar ela já picadinha. Eu, particularmente, se você encontrar inteira, compra inteira e pica em casa e bota num potinho, num saquinho, porque às vezes quando a gente compra essas folhas já picadas, vem pedaço de graveto, vem algumas coisas meio esquisitas, né? Então quando a gente consegue comprar a folha inteira, é melhor. Mas bom, aí você vai precisar dessa folha picadinha, 1 colher de chá da folha e água fervendo. E aí você vai pegar, botar essa folha numa xícara, joga água e tampa com pires e espera uns 15 minutos para fazer a infusão. Caso você queira mais o benefício do tanino, como por exemplo, para essa questão menstrual, ou para a questão da diarreia que eu falei no começo, o ideal é que você ferva a folha junto com a água. Eu sei que normalmente a gente não indica que você ferva junto, mas para extração de tanino é melhor que seja fervida junto com a água. Agora, se você busca mais os efeitos antioxidantes, o ideal é você fazer a infusão mesmo. Algumas pessoas perguntam, será que o chá de amora emagrece? Na verdade, não é que ele vai emagrecer, porque ele não tem nenhuma capacidade termogênica, mas quando a gente bebe chá, qualquer chá ao longo do dia, você está bebendo líquido, e com isso você estimula a diurese, estimula diminuir a retenção de líquido, então indiretamente você fica menos inchado, e parece que você está mais magro, diminui um pouco a região abdominal, então pode parecer que você emagreceu, mas ele não tem atividade termogênica, tá bom? E você, costuma usar o chá de amora? Você usa para algum efeito específico ou só pelo bem estar? Você sabia que tinha tantos benefícios assim? Faz alguma combinação legal com outra fruta, com outra folha? Conta para mim aqui nos comentários, eu leio todos os comentários, respondo a grande maioria. Vai ser bem legal ter o teu comentário aqui também no meu canal. Aproveita e curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho, porque com o sininho você vai receber as notificações, e aqui tem vídeo novo todo dia dos benefícios dos alimentos, pronto, chás, sucos, você vai adorar. Até a próxima, tchau, tchau.